Música Cientistas descobriram mais dois planetas, mas a forma como foram descobertos é que torna essa notícia interessante. A Kepler foi uma das mais bem sucedidas missões da NASA. A NASA observou pelo menos umas 100 mil estrelas mais brilhantes no universo e fez mais de 2.700 descobertas de exoplanetas. E devido a defeitos no seu sistema giroscópico e sem solução, a NASA resolveu em 2013 criar a missão K2, já que a Kepler ainda tinha duas rodas de reação e proporção, funcionando perfeitamente. E então, a missão continuou até outubro de 2018, quando a NASA anunciou em uma coletiva de imprensa que o telescópio espacial Kepler não poderia mais procurar planetas. E para descobrir esses dois planetas que vamos falar hoje aqui no canal, cientistas utilizaram uma nova técnica. Uma forma adicional de identificar planetas que os métodos tradicionais não são possíveis de detectar. E para isso foi utilizado a inteligência artificial. Astrônomos da Universidade do Texas em Austin, em parceria com a Google, usaram um algoritmo que examinou os dados obtidos pelo Kepler e descobriram sinais que foram perdidos pelos métodos tradicionais. A Anidatilo, que lidera o grupo de estudantes, foi quem desenvolveu o algoritmo. E desde 2017, a equipe da UT e da Google utilizam esse método de inteligência artificial, que na época descobriram um sistema solar chamado de Kepler-90, abrigando oito planetas. Um sistema bem parecido com o nosso, a cerca de 2.500 anos-luz do Sol. E esses dois novos planetas estavam escondidos no arquivo da Kepler, que graças a esse novo método podem ser identificados, que são os planetas K2-293b, a 1.300 anos-luz de distância, e a K2-294b, a 1.230 anos-luz de distância, ambos localizados na constelação de Aquário. Esses planetas estão muito próximos de sua estrela. Tem períodos orbitais curtos, são quentes e são um pouco maiores do que a Terra. A Anidatilo acredita que o projeto precisa de um novo algoritmo, devido aos dados da missão K2 serem mais difíceis de se trabalhar. A K2 tem o fato de que todas as observações foram feitas perto da elíptica, o que significa que os objetos brilhantes do sistema solar, ocasionalmente, se moviam através do campo de visão, e seus reflexos poderiam degradar os dados. Além do nível de ruídos da fotometria do K2, que é de 1,5 a 2 vezes mais forte do que a missão primária da Kepler. E é aí que a inteligência artificial está ajudando muito nessas descobertas de exoplanetas, de forma muito positiva, por fazer uma pesquisa do conjunto de dados de uma maneira mais uniforme, já que existem muitos ruídos nos dados da Kepler, principalmente na K2. Esses dois planetas foram descobertos utilizando a inteligência artificial, e para confirmar se esses planetas seriam reais, a equipe utilizou telescópios baseados em Terra, que foram os observatórios WIPPAL do Instituto Smithsonia, no Arizona, e o telescópio Gillette no Observatório Gemini, no Havaí. Acredito que muitos planetas devam estar ocultos nesses dados da Kepler, e que com esse novo método de utilizão da inteligência artificial, muitos planetas poderão serem desvendados daqui para frente. Quem poderia imaginar no passado que existiria tantos planetas, galáxias e estrelas? E com certeza ainda iremos nos surpreender com mais descobertas ao longo dos anos, à medida que a nossa tecnologia avança. E você, gostou da notícia de hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo, assim mais pessoas poderão conhecer esse canal. E se você ainda não é um inscrito, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade. Obrigada aos meus apoiadores pela contribuição e carinho de vocês. Se você também tiver o interesse em apoiar o canal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!